Sentimento Sentimento Nossa Parabéns Antes de fazer Não, não vá Pode dar merda pra você O teu orgulho ainda te mata de saudade Bebê, se tu ver outra gata na minha nave O peito vai doer demais Tu vai querer beijar minha boca Mas a minha boca não vai querer Vai querer deitar na minha cama Mas minha cama não vai ter você E vai ter outra alguém que foi quem Você não quis ser E vai ter outra alguém que fez bem Diferente de você Mas pensa Antes de fazer Não, não vá Pode dar merda pra você O teu orgulho ainda te mata de saudade Bebê, se tu ver outra gata na minha nave O peito vai doer demais Tu vai querer beijar minha boca Mas a minha boca não vai querer Vai querer deitar na minha cama Vai querer deitar na minha cama Mas minha cama não vai ter você E vai ter outra alguém que foi quem Você não quis ser E vai ter outra alguém que fez bem Diferente de você David CDs do centro Bora pica-pau CDs Black CDs Zé Onro CDs Pablil CDs Xaropil CDs Bugi do Carvalho Alô Luiz Neto Doutor Danilo Juliana Por que prometer? Por que me iludir? Me chamando de amor Amor que você nunca sentiu Eu acreditei Te amei Me entreguei pra ti Você me usou Brincou Só mentiu pra mim Eu acreditei Te amei Me entreguei pra ti Você me usou Brincou Só mentiu pra mim Diz a verdade Uma vez Seu coração foi tão covarde Me dê motivos Pra ficar Antes que seja tarde Diz a verdade Uma vez Seu coração foi tão covarde Me dê motivos Me dê motivos Pra ficar Antes que seja Tardinho Nicolás CDs Léo CDs Juninho CDs Floresta Estrela CDs Xaropil CDs Por que prometer? Por que me iludir? Por que me iludir? Me chamando de amor Amor que você nunca sentiu Eu acreditei Te amei Me entreguei Pra ti Você me usou Brincou Só mentiu Pra mim Eu acreditei Te amei Me entreguei Pra ti Você me usou Brincou Só mentiu Pra mim Diz a verdade Diz a verdade Uma vez Seu coração Foi tão covarde Me dê motivos Pra ficar Antes que seja Tarde Diz a verdade Uma vez Seu coração Foi tão covarde Me dê motivos Pra ficar Antes que seja Tarde Índio divulgações Clique do vale Aldinho CDs Calmon CDs PR Daulores Rodrigo CDs Bota o Luanzinho Pra tocar na pareda Uh! 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 Timmy! São João Joao Luanzinho Dèêêêêê É Divaj 많 Me abraça Ao mesmo tempo Eu não me sinto Abraça Do você Me beija Ao mesmo tempo Eu não me sinto Parece que você É o fantasma Nessa casa Te ver ou não te vê Pra mim não tá mudando em nada Me assusta ter você Mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Deixa eu viver Me abraça Ao mesmo tempo eu não me sinto abraçado Você me beija Ao mesmo tempo eu não me sinto Parece que você é um fantasma nessa casa Te ver ou não te ver Pra mim não tá mudando em nada Me assusta ter você Mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Deixa eu viver Dois solteiros Dois olhares De repente um beijo aqui me cabateu Minha boca e minha mente ocupada Era desse rolê que eu precisava E quando eu vi A gente já tava no carro Nas preliminares Correndo pra chegar no quarto Tava tudo bem Roupa quase cem Mas essa cama bagunçada Me lembrou de alguém Meu corpo quer demais o teu prazer A noite seria perfeita se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendências Meu corpo quer demais o teu prazer A noite seria perfeita se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendências Sucesso camisa 10 da rocha Dois solteiros Dois olhares De repente um beijo aqui me cabateu Minha boca e minha mente ocupada Era desse rolê que eu precisava E quando eu vi A gente já tava no carro Nas preliminares Correndo pra chegar no quarto Tava tudo bem Roupa quase cem Mas essa cama bagunçada Me lembrou de alguém Meu corpo quer demais o teu prazer A noite seria perfeita se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendências Meu corpo quer demais o teu prazer A noite seria perfeita se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendências Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendências Quebra na sua frente na primeira passada de batom Iria ser seu motorista de aplicativo Só pra cancelar sua corrida e te deixar Iria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Iria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, da voz Me liga falando, me busca Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, da voz Me liga falando, me busca Te amo, me perdoa Você tem namorado Ei, canção linda Pidobinha pelo mundo João Carlos C.B. de Propriar Neste Gravações, Neto Divulgações Bora, viu, gravações? Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, da voz Me liga falando, me busca Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, da voz Me liga falando, me busca Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Menininho, divulgações João Edson, CDs Jairzinho, CDs Repertório novo Repertório de só João Fecha os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal Bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo é imortal Fecha os olhos Tiro a roupa Só sua boca Só sua boca Tem o mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal Bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo De novo Fecha os olhos Pra começar Eu apaguei todas as nossas fotos Do meu celular Depois te bloqueei Fiz o que todo mundo faz Pra esquecer do ex Mas o que é que eu falo Pra minha boca Quando ela beija O beijo E não for o teu E na hora Que eu tirei a roupa Coração apareceu Gritando por tu Eu tô morrendo de saudade de tu Saudade do teu corpo nu Eu tô morrendo de saudade de tu Saudade do teu corpo nu E eu tô morrendo de saudade de tu Luizão C.D.Z. Eduardo Refleio musicais Fluxo da música Polco da música Mas o que é que eu falo Pra minha boca Quando ela beija E o beijo não for o teu E na hora Que eu tirei a roupa Coração apareceu Gritando por tu Eu tô morrendo de saudade de tu Saudade do teu corpo nu Eu tô morrendo de saudade de tu Saudade do teu corpo nu É o Luanzinho Moral Ela começa, ela termina Ela não transa, ela ensina Se não for pra ser o amor da vida Ela nem vai Ela sabe a diferença O que não rola, o que compensa Ela é tensa, ela é intensa Ela quer demais Ela é princesa, ela é tranqueira Ela é segunda, sexta-feira Se ninguém fizer ela feliz Ela se faz Se cê ama, ela te ama Se cê trai, ela te traz Não feita cê, não aguenta a briga É do beijo pra terapia Saudade pra vigilência Hoje é sua, ontem foi minha E amanhã só Deus sabe o que ela pensa O pra sempre dela O pra sempre dela, sempre tem vida cura Ninguém segura uma mulher segura Ninguém segura uma mulher segura Ninguém segura uma mulher segura Ela começa, ela começa, ela termina Ela não transa, ela ensina Se não for pra ser o amor da vida Ela nem vai Ela sabe a diferença O que não rola, o que compensa Ela é tensa, ela é intensa Ela é demais Ela é princesa, ela é tranqueira Ela é segunda, sexta-feira Se ninguém fizer, ela feliz Ela se faz Se cê ama, ela te ama Se cê trai, ela te traz Não feita cê, não aguenta a briga É do beijo pra terapia Saudade pra vigilência Hoje é sua, ontem foi minha E amanhã só Deus sabe o que ela pensa O pra sempre dela, sempre tem vida cura Ninguém segura uma mulher segura Ninguém segura uma mulher segura Não feita cê, não aguenta a briga É do beijo pra terapia Saudade pra vigilência Hoje é sua, ontem foi minha E amanhã só Deus sabe o que ela pensa O pra sempre dela, sempre tem vida cura Ninguém segura uma mulher segura Ninguém segura uma mulher segura Ninguém segura uma mulher segura Ls Gripes, a marca que veste os artistas Não vai ter calor, assente aqui Olha no meu olho se eu chorar É que eu já bebi Desde as seis do mês Esperava tudo, qualquer coisa nesse mundo Fecho o olho e lembro Dentro do carro eu vendo Apaixonada, rindo do que ele falava Você me traiu Eu vim falar na cara que Eu posso dizer Que eu fui mágico, que eu fui foda, dei amor, dei sim Pega seus seis e vinha um dentro do outro E não vai dar nem metade da metade de mim Posso dizer Que eu fui mágico, que eu fui foda, dei amor, dei sim Pega seus seis e vinha um dentro do outro Que não vai dar nem metade da metade de mim DR5 Estúdio, meu amigo Douglas, Boracilas Bess Ó, Doutor Centro, a melhor do Brasil Alô, Luizinho, OCDs A rocha do filho Esperava tudo, qualquer coisa nesse mundo Fecho o olho e lembro Fecho o olho e lembro Dentro do carro eu vendo Posso dizer Que eu fui mágico, que eu fui foda, dei amor, dei sim Pega seus seis e vinha um dentro do outro Que não vai dar nem metade da metade de mim Adson, Magnifico Lanches Alô, César Matheus Toca, menino O amor só encontra o seu significado No momento da separação Não é porque a gente terminou Que eu vou pagar de durão sem sentimento Meu coração sem ela desandou Tô solta e amarrada ao mesmo tempo Eu vi que cê chegou chegando nela Com papim malicioso, mão boba, beijo no rosto Querendo invadir meu território Sai fora, talarico, tiro só Ela tá solteira, mas é minha Se é louco, se alguém leva ela pra cama Eu vou fazer feio, ruas, becura Vou pra rua, pra loucura Por causa dessa desgrama Ela tá solteira, mas é minha Se é louco, se alguém leva ela pra cama Eu vou fazer feio, ruas, becura Vou pra rua, pra loucura Por causa dessa desgrama Enquanto eu não tô superando O zolo dela eu vou empacando Sentimentos é pequeno Ei, São João Bora vir, Nicarage 14 Bora Tico Play, Guilherme, Ceará Não é porque a gente terminou Eu vou pagar de dor, sem sentimento Meu coração sem ela desandou Tô solta e amarrada ao mesmo tempo Eu vi que cê chegou chegando nela Com papim malicioso, mão boba, beijo no rosto Querendo invadir meu território Sai fora, tá larica, tiro o zóio Ela tá solteira, mas é minha Se é louco, se alguém leva ela pra cama Eu vou fazer feio, ruas, becura Vou pra rua, pra loucura Por causa dessa desgrama Ela tá solteira, mas é minha Se é louco, se alguém leva ela pra cama Eu vou fazer feio, ruas, becura Vou pra rua, pra loucura Por causa dessa desgrama Enquanto eu não tô superando Os rolos dela eu vou embarcando Pro escuro da minha vida você foi um só Nesse mar tão turbulento você foi meu farol Se eu sou o que eu sou É porque você chegou e arrumou a bagunça o caos Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra mim mandar uma direção Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra mim mandar uma direção Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Mandou meu coração Pro escuro da minha vida você foi um só Esse mar tão turbulento você foi meu farol Se eu sou quem eu sou É porque você chegou e arrumou a bagunça o caos Hummm Meu milagre mais real Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra mim mandar uma direção Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra mim mandar uma direção Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Mandou meu coração Beijo Juliana, Nath, Ana Paula Sucesso do Luan Santana Toca, menino Só Deus sabe que o meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer, vai doer, vai doer Mas vou ter que te tirar da marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Cedo ou tarde Eu vou ter que engolir seco essa decepção De ter amado muito o seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando é foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando ou não Só Deus sabe que o meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer, vai doer, vai doer Mas vou ter que te tirar da marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Cedo ou tarde Eu vou ter que engolir seco essa decepção De ter amado muito o seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando é foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando ou não Sucesso, Cleiton, Romarinho e Luan Santana É, não deu certo, mas eu te amei E vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um alvo incompleto Uma história que parou pela metade sem marginal resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá emoção, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato E a filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto Uma história que parou pela metade sem marginal resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato E a filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira Ai, 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 ai Alô, Bruno Azevedo, meu jogador Bola, se grife rei, galera de Feira de Santana Toca, menino Nossa Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procura Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter Uma seria você e a outra uma filha sua Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procura Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter Uma seria você e a outra uma filha sua Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca É o Luanzinho Na de solferinha Tá pra lá e pra cá Perdendo seu tempo Procurando amor Aonde não tem sentimentos Em bocas erradas Tá se envolvendo Eu tô vendo Que por mais que tu tente Não tá me esquecendo E o pior que eu Tô do mesmo jeito Ficando com gente nada a ver Achando que assim vou superar você É cada ficada Errada Sessão de DP no rolê A gente vai tentar de tudo E não vai dar em nada Eu e você não dá certo Em cama separada É cada ficada Errada Sessão de DP no rolê A gente vai tentar de tudo Não vai dar em nada Eu e você não dá certo Em cama separada Pesada Pesada demais Lanzinho Toca menina De solferinha Tá pra lá e pra cá Tá pra lá e pra cá Perdoando seu tempo Procurando amor Aonde não tem sentimentos Em bocas erradas Tá se envolvendo Eu tô vendo Que por mais que tu tente Não tá me esquecendo E o pior que eu Tô do mesmo jeito Ficando com gente nada a ver Achando que assim vou superar você É cada ficada Errada Sessão de DP no rolê A gente vai tentar de tudo Não vai dar em nada Eu e você não dá certo Em cama separada É cada ficada Errada Sessão de DP no rolê A gente vai tentar de tudo E não vai dar em nada Eu e você não dá certo Em cama separada É cada ficada Errada Sessão de DP no rolê A gente vai tentar de tudo E não vai dar em nada Eu e você não dá certo Em cama separada É o Luanzinho E nada de ser O Ferinho É o Ferinha E o Luanzinho É o Luanzinho É o Luanzinho Eu não sei O que está acontecendo Para agir assim Tão indiferente Não está nem aí Paixão Eu não sei o que devo fazer Estou desnorteado Por isso que eu preciso saber Se ainda me ama Se ainda me ama Se ainda me quer Se sente algum desejo por mim Se ainda quer ser a minha mulher Me diz por favor Acaba com essa ansiedade Dá asas ao amor Traz de volta a felicidade Não há palavras Que possa descrever Tudo que sinto por você Mas mesmo assim Eu fiz essa canção Pra acalmar Meu coração Que sofre com a sua ausência Desde quando você me deixou Vivo bebendo De bar em bar E a todos que passam Eu começo a gritar Ei, você Me dá álcool 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 Ei, você Me dá álcool 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 Qualquer coisa que contenha álcool Eu sou um viciado em álcool, eu sou um alcoólatra assumido Então se você quer me ajudar, tem que me dar álcool pra eu tomar Pode me dar álcool no copo, pode me dar álcool na garrafa Então se você quer me ajudar, tem que me dar álcool pra eu tomar